Chegou, ficou ali por alguns minutinhos na fila e agora sim o candidato Renato Silva votando aqui em Cascavel, já na cabine, 8h32, Renato Silva votando agora em Cascavel. Continua ali na urna eletrônica, para você que está conosco ao vivo aqui na programação da KTV, o candidato Renato Silva segue ali na urna eletrônica. A urna eletrônica deu um probleminha ali no momento do candidato. Não, deu certo ainda o voto ali do candidato Renato Silva, ele já digitou o número do vereador, agora sim confirmou. E agora ele segue o número 1, o voto para prefeito e pronto, o voto concluído. O candidato Renato Silva então acabou de votar aqui no Colégio Ideal em Cascavel. Nós continuamos acompanhando toda a movimentação de todos os candidatos que votam aqui na cidade.